É alerta com a previsão de chuva intensa para os próximos dias. No Rio Grande do Sul já são mais de 30 mortos, 31 atualizado agora há pouco por causa do temporal. Grace Cezemel está de volta e tem as informações para a gente. Porque a preocupação é, se o Rio Grande do Sul está daquela maneira, será que isso pode impactar também Santa Catarina e a região, né Grace? Exatamente, Caleb. Essa é a preocupação de Santa Catarina e também aqui de Itajaí, porque a gente tem acompanhado os noticiários e percebe que a situação lá no Rio Grande do Sul é bem complicada. Então ontem já começou a chover muito no nosso estado, principalmente nas regiões oeste, litoral sul, onde foram mais de 100 milímetros, municípios dessas regiões catarinenses já registraram ocorrências, 12 municípios pelo menos, inclusive uma morte foi registrada no município de Ipira, que fica no oeste de Santa Catarina. E aí a preocupação em relação aos temporais, a essa chuva que está no nosso estado vizinho do Rio Grande do Sul e agora vem avançando para Santa Catarina. Aqui em Itajaí, por enquanto, na nossa região, não tivemos o registro de nenhuma ocorrência grave até esse momento, mas é claro que devido a todas essas circunstâncias, o nosso município segue em monitoramento. Mas para dar mais detalhes sobre como que está a situação por aqui, eu vou conversar agora, nesse momento, com o coordenador da Defesa Civil aqui do nosso município, o Amadeu Medeiros, para falar sobre essa preocupação, porque a gente vem acompanhando esse volume de chuvas intensa no Rio Grande do Sul, regiões de Santa Catarina agora que também foram afetadas, principalmente na divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Essa chuva deve chegar aqui para o nosso litoral, ontem choveu um pouco, mas não foi muito significativo, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Grace. Boa tarde, Calé. A princípio, não deve chegar com grande intensidade. Deve manter da mesma forma que está ocorrendo de ontem para cá, né? Ou seja, com pancadas isoladas, sujeito a temporais, pontuais, mas eu penso que devemos manter nesse nível até amanhã, e a tendência, a partir de amanhã, é começar a abrir sol. Então, essa chuvarada toda que esteve em outras regiões de Santa Catarina essa madrugada, não deve chegar para Itajaí? Não, ela deve se concentrar na região sul, né? Oeste, até parte da região de Lages, que é a divisa com o Rio Grande do Sul, e acreditamos que vai manter nessa média, que ontem choveu média de 30 milímetros, e acreditamos que vai manter dessa forma até amanhã. E temos algum risco em relação aos solos, deslizamentos aqui no município, ou por enquanto ainda não, Amadeu? Ah, solos sempre há deslizamento de morro, né? Porque a gente nos preocupa bastante. Então, a gente até recomenda para as pessoas que observem alguma fenda que possa abrir. O que seria uma fenda? Seria aquelas trincaduras que abrem nos morros, a própria depressão do solo, árvores também no tronco, se ela pode inclinar para a direita ou para a esquerda, ou até a própria residência aparecer alguma rachadura ou algo parecido, algo que fuja a normalidade deve ligar para nós, o 99, que a gente vai prontamente olhar. Então, nesse momento o risco maior é para possíveis deslizamentos, aí assim a população deve ficar atenta, é isso? Sim, devido ao encharcamento do solo, né? Isso nos preocupa bastante e eu acredito que, referente à chuva, a gente vai passar ileso nessa vez. Que bom, né? Mas em relação à frente fria, também está se aproximando aqui da nossa região, ou ainda não? Sim, a frente fria está se aproximando, mas amanhã e domingo, domingo principalmente é ter sol forte, né? A frente fria do Paraguai está chegando, mas a partir de domingo já é do Uruguai, né? Então, a tendência é normalizar. Há uma previsão de forte chuva no próximo, a partir do dia 10, né? Que a Defesa Civil Estadual está dizendo. Só que previsões, assim, muito longas, a gente até procura se manter porque ela varia muito tempo, o clima é complicado, né? Então, não dá de você fazer uma previsão muito longa, mas há uma previsão de chuva mais forte a partir do dia 10. O cenário, nesse momento, então, é tranquilo, só segue em monitoramento mesmo? Sim, no momento é tranquilo, a gente está sempre acompanhando e, a princípio, dá uma certa tranquilidade para nós. Tá certo, Amadeu, eu te agradeço pela sua participação, é isso, né? Seguimos em alerta, né? Porque, afinal, as previsões também mudam muito rapidamente. Agora a gente atualiza um pouco a situação do nosso estado vizinho do Rio Grande do Sul porque foi confirmada a 31ª morte em decorrência das chuvas que atingem o estado. 74 pessoas seguem desaparecidas no nosso estado vizinho e outras 56 estão feridas. Essas fortes chuvas já atingem mais de 230 municípios no Rio Grande do Sul, mais de 7 mil pessoas estão em abrigos, enquanto mais de 17 mil estão desalojadas. A gente tem acompanhado muitas rodovias bloqueadas até a orientação do estado do Rio Grande do Sul é para que as pessoas que moram aqui em Santa Catarina, que têm parentes no Rio Grande do Sul, que inclusive é o meu caso, né? Que as pessoas não vão até o estado, né? Não façam viagens nesse momento porque, realmente, rodovias bloqueadas, aí o risco acaba sendo ainda maior. Inclusive, teve o rompimento de uma barragem ontem em uma cidade lá do Rio Grande do Sul, na cidade de Cotiporã. Com isso, muitos moradores que moravam nas regiões próximas da barragem também tiveram que sair, realmente é uma situação bem complicada. Equipes de salvamento a todo momento utilizando botes, helicópteros e não para de chover. Inclusive, o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Itajaí está nessa missão para auxiliar nessas buscas e nesses resgates que são constantes. Aqui de Itajaí, então, foram enviados seis bombeiros, duas viaturas e também dois botes. Os bombeiros aqui de Itajaí, eles estão participando dessa missão lá em Lajado, que é uma cidade ali do Vale do Taquari, uma cidade que é uma das mais afetadas, que a enchente realmente tem trazido cada dia mais atingidos. E nós conversamos com o Major João Emiliano de Moura Silva Miranda. Ele está lá com essa equipe aqui de Itajaí e ele relata um pouquinho dessa experiência aqui para a gente no Balanço Geral. Vamos acompanhar. Continua chovendo aqui na região, os níveis do rio ainda continuam aumentando, atingindo recordes históricos. Nossas equipes até o momento resgataram aproximadamente 300 pessoas aqui em locais que estão olhados. Basicamente, o acesso às cidades menores aqui, adjacentes à cidade de Lajado, estão impossibilitados de a gente acessar apenas com embarcações e aeronaves. A perspectiva é que as equipes continuem ao longo de todo dia e noite o resgate das famílias que estão olhadas. Bom, e os bombeiros aqui de Itajaí que estão trabalhando lá, como eu falei, é uma equipe de seis bombeiros. Conversei agora há pouco com o tenente coronel aqui de Itajaí, ele me disse que a ideia era enviar mais equipes, mas o que aconteceu? Quando os bombeiros daqui chegaram ali na região de Lajado, acabou que a água subiu muito e, como eu disse, muitas rodovias estão bloqueadas, pontes de acesso ao município de Lajado estão submersas, então esses bombeiros não têm como retornar e também não têm como enviar novas equipes, porque o acesso a esses municípios realmente está muito complicado. Então os bombeiros estão trabalhando muito, né? A gente aproveita para parabenizar o trabalho desses verdadeiros heróis que estão lá arriscando a própria vida para conseguir salvar um número maior de pessoas. Mas realmente é um trabalho complicado, são áreas de difícil acesso, até para sobrevoar essas regiões acaba sendo complicado. Então essa equipe aqui de Itajaí deve seguir por lá nos próximos dias e não tem previsão de retorno. É claro que isso vai depender, Caleb, da situação climática dos próximos dias, da situação de chuvas. Além das equipes aqui de Itajaí, outras equipes de outras cidades do nosso estado de Santa Catarina, dos bombeiros, do corpo de bombeiros, da polícia militar e da defesa civil, também atuam nessa força-tarefa para ajudar o nosso município vizinho. Agora a gente fica na torcida para que essa chuva nessa intensidade também não atinja o nosso estado de Santa Catarina. Caleb. Obrigado, Grace Cezemel. É o segundo ano consecutivo que o Rio Grande do Sul vive essas tragédias, claro que em 2024 em maior proporção. A verdade é, e a pergunta que não quer calar, por que tanta chuva? Por que o Guaíba agora ultrapassa a sua calha tomando conta de algumas localidades da cidade, rodoviária e outros pontos, que é um estuário, um grande rio, que passa pela capital gaúcha e desde 1941, que não eram registrados tanta chuva, tanta precipitação. Olha a força da água, da correnteza. Isso não seria também algo da responsabilidade humana sobre o desmatamento? Porque cada dia a mais nós estamos vendo o avanço das cidades, o crescimento desordenado. E quando ordenado, é no papel. Apenas ordenado, organizado no papel. Mas, gente, infelizmente, é construção nas morrarias, as matas que estão sendo fragmentadas e destruídas. Será que isso não tem causado também? Ou é o principal fator a destruição da natureza, o desequilíbrio dela, que tem provocado esses desastres no Rio Grande do Sul e alguns deles em Santa Catarina? Ainda falando sobre...